Uma boa tarde a todos e todas. Quero aqui dar início à nossa reunião da Comissão de Turismo e Ambiente. Estamos com o quórum legal, deputado Fabiano Dallouz, deputado Lucas Neves, deputado Júlio Garcia virtualmente e deputado Ivan Nats, também virtualmente. Eu coloco aqui em discussão e votação a ata da 14ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa. Discussão em votação. Quem concorda permanece como está, aprovado. Na ordem do dia, nós temos a discussão em votação de um requerimento e também a relatoria de um projeto de lei do deputado Lucas Neves. Por favor. Eu gostaria de solicitar a retirada de pauta do PL 383 de 2021. Ok. Em votação, todos de acordo. Em projeto de lei nº 383 de 2021, retirada de pauta. Então, temos em discussão e votação o projeto de... O requerimento de nº 283 de 2023, da autoria do deputado Marco José de Abreu, Marquito, requerendo a realização de encaminhamento de convite para o Instituto Espaço Silvestre, para a participação da reunião desta Comissão Turismo e Ambiente, em data a ser definida, na sala das comissões, observando, discutir, bem-estar animal e conservação de animais silvestres, especificamente, os projetos de reintrodução de animais silvestres na cidade de Florianópolis, bem como no estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado o requerimento nº 283. Finalizando a nossa ordem do dia, a pauta, eu pergunto se algum deputado tem alguma manifestação. Não? Então, nós temos um convidado a isso, Marcelo, do Anjos do Mar, para fazer a apresentação do relatório de atividade da instituição, que visa fazer o monitoramento aqui no litoral, parte do litoral catarinense, sobre espécies marinhas e também o potencial pesqueiro. Eu agora passo a palavra para o Marcelo, para ele se apresentar. E também, em 30 minutos, é isso? É isso? Em 30 minutos, ele vai fazer a apresentação dele. Marcelo, está contigo. Obrigado, deputado Marquito. Gostaria de cumprimentar em seu nome os demais deputados presentes, o deputado Fabiano presencialmente e os outros deputados online. E eu gostaria de dizer que também existe uma necessidade de agradecer aos esforços que foram feitos em 2021, referente ao projeto de diagnóstico Marinho Costeiro, que nasceu no Conselho Estadual de Meio Ambiente e nas comissões aqui de Turismo e Meio Ambiente da Cava, na época o deputado Ivan Nates, e depois com o deputado Felipe Estevam também ali na Comissão de Pesca e Aquicultura, que nos trouxeram até aqui com o resultado do projeto. Antes, eu gostaria de me apresentar. A maioria não me conhece. Eu sou instrutor de segurança náutica, trabalho no Instituto Anjos do Mar desde sua fundação, em 2007, e trabalho com fauna marinha desde 1997, quando eu tive 14 pinguins oleados, quando eu era estagiário de oceanografia ainda. Então, esse projeto nasceu de bastante esforço, de um grupo grande de operadores de embarcação de resgate e de instrutores de fiscalização e patrulha ao longo dos anos, no contato com pescadores, com o pessoal da aquicultura e com as universidades, a Univale e a Universidade Federal. Então, o projeto... Se puder passar a apresentação, por gentileza. O projeto Anjos do Mar Santa Catarina nasceu lá atrás, com o intuito de ser um centro de referência para essa parte de resgate marítimo, a recuperação de corpos de afogados desaparecidos, auxílio à fiscalização, educação náutica, prevenção de afogamentos, e, ao longo dos anos, vem tomando corpo, tanto no viés de atendimento emergencial durante as enchentes, levando cesta básica, água, retirando as pessoas das casas, também quanto à parte de resgate de animais marinhos, que foi ocorrendo uma especialização do nosso grupo ao longo dos anos. Hoje, nós temos bases operacionais em Itajaí, implementando em Barra Velha, está em azul ali, porque ela está bem encaminhada. Florianópolis ainda está em amarelo e laguna também, porque a gente está tendo um pouco de dificuldade no encaminhar dessas duas bases operacionais e Passo de Torres ainda pouco progresso. Nós temos ponto de apoio no Passo de Torres para abastecimento, ancoragem da embarcação, mas ainda a nível de base operacional para cobrir todo o território do litoral catarinense ainda não temos. Pode passar, por gentileza? Os equipamentos que nós utilizamos nasceram lá da utilização das motos aquáticas, especificamente para os cursos para os bombeiros militares de Santa Catarina, do Paraná, do São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e depois a gente foi evoluindo para as embarcações maiores e hoje operamos com infláveis, basicamente. A gente tem a estrutura das bases operacionais em containers, modulares, com escritório, alojamento e a parte de auditório para reuniões maiores ou para cursos de formação. Então, entre os profissionais, existem oceanógrafos, operadores de embarcação de resgate, veterinários, biólogos, engenheiros ambientais que atuam em tempo contratado e quando nós não temos convênio de forma voluntária. Nós temos um grande grupo de voluntários que orbita o grupo de contratados do Instituto. Pode passar, por gentileza? Então, só fazendo essa revisão histórica, porque muitos podem perguntar como uma entidade sem fins lucrativos, que é o MOSCIP, certificado pelo Ministério da Justiça, chegou a trabalhar com busca e salvamento, recuperação de corpos de afogados aparecidos, auxílio à fiscalização. Bem, nós iniciamos lá atrás, em 2002, ministrando esses cursos de busca e salvamento para o bombeiro militar, devido a uma necessidade governamental e uma lacuna a ser preenchida no litoral brasileiro, que hoje, graças a Deus, se desenvolveu, eles têm equipamentos, têm pessoal capacitado, mas nós ministramos cursos para o bombeiro militar, para o IBAMA, para a Polícia Militar Ambiental, para a Polícia Federal, e introduzimos outros cursos como sobrevivência no mar, tanto para pescadores, como o pessoal da praticagem, como os nossos próprios prestadores de serviço. Ainda, a razão da proposta, por que esse diagnóstico marinho-costeiro nasceu? Ao longo das nossas navegações e operações no litoral catarinense, nós vimos muito vazamentos de óleo, animais mortos e falta de segurança a bordo das embarcações, tanto da pesca artesanal, quanto da pesca de esporte e recreio, e o que ocasionavam acidentes náuticos, naufrágios, afogamentos, corpos de pessoas desaparecidas e sempre aquela questão da comoção, quando as pessoas, os seus familiares buscavam essa pessoa desaparecer. Então, daí nasceu, mais uma, daí nasceu a necessidade de nós articularmos ações em prol do aumento da capilaridade no nosso litoral. Pode passar? Mais uma. O nosso viés hoje, no diagnóstico marinho-costeiro, atendimento aos animais marinhos e auxílio-fiscalização, ele tem um viés social, um viés econômico e um viés ambiental. Nesse contexto, nós não podemos deixar de levar em consideração que a maioria dos pescadores tem recebido o projeto muito bem e pesca legalmente no nosso litoral. É um resultado muito positivo e ele tem se adequado ao longo dos anos, embora existam várias necessidades que a gente precisa suplementar para esse público específico. Mais uma, por gentileza. O projeto cresceu, nosso grupo de voluntários hoje contempla 232 voluntários capacitados para despetrolização de fauna e atendimento emergencial, resgate de animais marinhos e despetrolização no caso de grandes vazamentos de óleo, como aconteceu no litoral do Nordeste há anos atrás. E a Santa Catarina tem tido um número de ocorrências bastante significativas, que a gente vai mostrar mais para frente. Mais uma. Ainda, eu estou exemplificando aqui alguns cursos que os nossos contratados e os nossos voluntários passam para poder fazer esse atendimento emergencial e também os vínculos com as entidades, antes de a gente entrar no contexto do resultado desse projeto que nasceu aqui na LESC. Mais uma. A questão... Pode passar mais um? A questão dos animais no nosso litoral. O que ocorre mais, tem uma maior incidência, são tartarugas, depois golfinhos e baleias, nessa sequência. E aves marinhas, que são o segundo maior número, mas nas atividades de interação com a pesca tem sido registrado, mas são mais raras. Pode passar, por favor. Na interação com a pesca, existiram, ao longo da história do Instituto, várias políticas públicas. Nós temos uma interface com várias políticas públicas e eu gostaria de citar duas principais. Elas começaram lá atrás, com o Profi Pesca, em 2001, mas, em 2019, o projeto Mon Remal, que é o monitoramento, resgate e auxílio à fiscalização, que nasceu em Bombinhas e depois em Itapema, para o atendimento dessa questão de fauna. E também a rede de ação e informações para a redução da pesca ilegal, que foi fundada pelo IBAMA e pelo ICMBio, lá atrás, em 2019, decorrente desse projeto Mon Remal, que culminou agora no diagnóstico Marinho Costeiro. Pode passar mais um? Que tem essa interface com os órgãos estaduais, através do IMA, da FAPESC, da extinta SDE, que agora é a SEMAI, Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, e a Polícia Militar Ambiental. E também a Secretaria de Pesca dos municípios que têm nos recebido, gerando um intercâmbio de conhecimentos para a gente conseguir atingir o público dos pescadores com ações de educação ambiental e também, futuramente, de equipamentos que a gente está propondo. Pode passar? Nesse contexto do IBAMA, nós tivemos um plano de trabalho aprovado pelo IBAMA, lá atrás, em 2014, que é direcionado a essa parte de resgate e despetualização de animais marinhos. Mais uma, por favor. Está um pouco... Deu um banho. Você quer aproveitar, já que saiu do sistema, e tocar aqueles videozinhos, por gentileza, só para o pessoal entender o que é a atividade de monitoramento embarcado e resgate de animais marinhos, como é que isso acontece lá na água, no dia a dia da instituição. Esse projeto teve uma dificuldade por alguns anos de a gente implementar, porque ele necessita, especificamente, fora a equipe capacitada, ele necessita de embarcações, que têm um custo elevado, e também a parte de combustível e manutenção dela. Mas o resultado... Ela está machucada aqui, não. Resultado? Está machucado aqui. Sim. Agora ela vai para a veterinária. Vai para o projeto de monitoramento da praia, que vai encaminhar ela para o Tamarda. A gente é anilhada, e vai voltar para a água. No final ela está machucada aqui, não. Olha. Eu passei um pouquinho aqui, e já volto na página. Esse é um vazamento de óleo. Olha só. Aqui, olha. São Francisco do Sul. Meu Deus do céu. Embora... Vai lá, olha aqui, olha. Parece que não é comum, ele tem uma ocorrência elevada. Talvez não nessa dimensão, no litoral catarinense, mas ele precisa ser levado em conta, já que ele ocorre muito em estuários, né. E o último da soltura de um... de uma ave marinha, que estava presa numa rede de pesca também. Pode ir. Acaba... Acaba saindo na janela. Na janela errada. Agora veio para nós aqui. Pode ir. Pode ir. Então, nessa interface, nós temos lidado com esses dois universos. O universo da pesca, que nos recebeu aqui há três semanas atrás, através da deputada, presidente da comissão, e esse universo do viés ambiental, da questão ambiental. Então, o que a gente precisa ter noção é que a gente tenta buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, essa necessidade dos pescadores tradicionais continuarem explorando, através do seu extrativismo, o meio marinho, ao mesmo tempo que nós tentamos dar um respaldo para as espécies ameaçadas de extinção no litoral catarinense, que tem um turismo muito pujante, e a pesca como seu histórico de desenvolvimento. Pode voltar na apresentação para nós. E, já encaminhando para finalizar a apresentação, eu creio que, se a gente conseguir que o Estado de Santa Catarina olhe para essa questão do pescador artesanal, com bastante parcimônia em relação a... Vamos dizer assim... Vou voltar um, só para ver... Isso. Em relação à legislação vigente, que a gente busca facilitar a... Vamos dizer assim, a captura por algumas modalidades que são seletivas... Acho que mais um clique. Por que a gente chegou aqui? Porque lá atrás, em 2021... Opa! Acho que pulou dois... Não, ele está lento, né? Pesado. A mortalidade das baleias ali, que estartou esse projeto. Por quê? Porque em Santa Catarina, em 2021, nós tivemos, presidente Mariquito, simplesmente 67 tartarugas... 67 baleias jubarte mortas, em Santa Catarina. Metade delas na interface com a pesca ilegal. O que é a pesca ilegal? É a pesca que acontece na faixa da uma milha, com redes fixas. Tá, mas o pescador não pode pescar nessa faixa, com redes fixas? Pode, desde que ele esteja presente. Ele não pode deixar a rede imersão 12 horas, e vir buscar depois. Chama rede fixa, né? Então, ele pode pescar de caceio, ele pode pescar com cerco, mas não desse modo que está causando essa mortalidade. Pode passar mais um? Então, na hipótese do Crio, lá em 2021, que não teve Crio suficiente na Antártica, as baleias jubartes, que não são frequentes no nosso litoral, encostaram para se alimentar. E nós tivemos 67 mortes em Santa Catarina, 230 no Brasil, tá? E só de jubartes isso. Então, é um número muito expressivo. Então, atrelado a essa mortalidade, está toda a outra mortalidade de tartarugas, golfinhos e baleias. Principalmente nessa interface com a pesca em águas rasas, né? Ou ultra-rasas. Pode passar, por favor, mais um? E, entrando no resultado, né? Para entender essa mortalidade, são redes que ficam posicionadas no costão, entre o costão e até 300 metros, que é proibido pela lei federal. Ocorrem no período noturno, 80% ou 85% das vezes, 15% a 20% no período diurno, e difícil detecção, porque estão muito próximos da zona de arrebentação de ondas. Pode passar mais uma? Entendendo essa mortalidade, né? Do problema da interface, aqui a legislação bem clara em vermelho, a legislação federal curtinha, 300 metros do costão é proibido, e uma milha da praia. Só que a legislação estadual, ela é mais restritiva. Ela diz uma milha do costão, proibido rede fixa, e uma milha da praia também, que é onde se pode, com o devido acompanhamento das pescarias, se pode propor alguma mudança a nível do estado. Então, o diagnóstico mostrou que existe também um conflito entre a legislação da marinha, que permissiona as embarcações, que ela só pode navegar até uma milha, e a legislação federal dos órgãos ambientais, que diz que só pode pescar com rede fixa a partir da uma milha. Então, estamos numa sinuca de bico aqui. Por quê? O pescador não é permissionado para ultrapassar a uma milha, 1.852 metros, ao mesmo tempo que o órgão federal o empurra para fora, para além dessa faixa. Por que isso? Porque é considerado águas interiores, há permissionamento dessas embarcações pequenas, eu já vou mostrar as embarcações, e, enquanto o pescador, para sair afastado da costa, ele se arrisca. Se ele tiver um naufrágio, se ele tiver um afogamento, sem equipamento de segurança e de comunicação, ele pode, como vários, não voltar para casa. Mais uma? Então, entrando na seara dos resultados, nós vimos uma diminuição gradual da mortalidade ao longo dos anos com esse acompanhamento dos órgãos ambientais e, principalmente, com monitoramento noturno, resgate desses animais. Por quê? Porque é quando ele está naquele período entre 12 horas que o pescador deixa a sua rede legal lá, o monitoramento passa entre 4 e 8 horas de período de imersão da rede, encontrando tartarugas, golfinhos e até baleias vivas na rede, em períodos alternados da sua frequência. Pode passar mais um, por favor? Então, ainda, em 2021, nós conseguimos resgatar, nessa modalidade, sete baleias vivas, jubartes. E, para isso, que a gente possa dar continuidade nesse projeto, nós precisamos propor ações para o pescador artesanal, para puxá-lo para o lado da conservação marinha. Também que a gente possa ampliar o treinamento a nível de instituições do Centro de Mamíferos Aquáticos do IBAMA, que não têm rodado cursos periódicos, como deveria o CMB e o IBAMA. Nós precisamos cobrar mais cursos de capacitação para que se tenha capilaridade. E, quando eu falo de capilaridade, nós falamos de atendimento emergencial em duas, em quatro ou em seis horas, não em 24 horas ou em 48 horas. Então, essa falta de capilaridade e tempo-resposta das equipes, nós precisamos tentar melhorar a nível do Estado de Santa Catarina, pelo menos. E também eu vejo uma necessidade de envolvimento do bombeiro militar nessa parte da interface de tanto empoderá-los com capacitação, quanto com a questão da legislação relacionada à pesca ilegal. Já terminando aqui os achados do nosso projeto, nós vemos que, depois do termo de cooperação técnico-científico operacional do IBAMA com a SDE, com o Instituto Anjo do Mar, e o plano de trabalho pela FAPESC para levantar esses dados, nós tivemos uma diminuição dessa mortalidade. Também propusemos a levantamento dos vazamentos de óleo e dos resíduos sólidos. Vou passar mais um, por favor. Aqui os mapas de monitoramento com as fotos georreferenciadas e a posição onde esses registros foram colhidos. Então, a gente consegue implementar no mapa a parte de, vamos dizer assim, geolocalização precisa de cada evento que está registrado. Pode passar mais um? Então, foram, nesse ano de 2023, 61 ocorrências, com animais marinhos ameaçados ou protegidos, 26 resgates desses animais, 43 vazamentos de óleo grandes, fora os outros inúmeros, pequenos e pontuais, de pequena e média monta, 342 trajetos de navegação registrados e 2.230 ocorrências, com essas imagens georreferenciadas. Pode passar. Então, foram 11 aves resgatadas vivas, 16 tartarugas vivas e um golfinho e duas baleias liberadas com vidro dessas redes que nós encontramos. Mais uma? Então, 7.300 quilômetros navegados, isso nos traz um registro a cada 2.8 quilômetros navegados no litoral. E a maior incidência que nós encontramos foram redes legais de male fixo, sejam elas de superfície ou de fundo. Os questionários aplicados, 395 questionários, bordo a bordo, 253 pescadores tinham o registro geral de pesca, que é o seu registro profissional principal, e 143 não tinham, que representa 36%. Desses 36% que não tinham o registro geral de pesca, nós tivemos ali 83% nós encontramos pescando de forma ilegal. ou seja, nós temos que trazer esse 143, dessa amostragem, quem não tem registro, para ter registro, porque ele se enquadra melhor. Na próxima, aqui eu quero mostrar um dato super interessante desse fato aí, que é, dos que têm registro geral de pesca, 97,5% pescam legalmente. Deputado, isso é um número expressivo, 97% que têm registro geral de pesca, pesca regular. E apenas 2,5% não pescam, que têm um registro geral de pesca, pescam ilegalmente. Então, uma minoria de quem tem registro, quem tende a se legalizar, não quer perder seu registro e aproveita a sua atividade profissional da melhor forma. E tem ainda orgulho de mostrar, quando é abordado, para conversar, mostrar o seu registro. Não, eu tenho meu RGP, eu estou regular, está aqui. Já quem não tem o RGP, não gosta muito de diálogos, mas a gente tem conseguido também mostrar a legislação, mostrar os porquês da mortalidade de animais marinhos, que eles não conhecem, essa é uma parte importantíssima. E a gente descobriu os outros fatores que influenciam a vida deles. 84% não tem equipamentos de segurança a bordo das embarcações, não tem colete, não tem radiocomunicador e não tem kits de sobrevivência no mar e sinalização no caso de naufrágio. Um dado muito interessante também, pode passar por gentileza. E eu já vou, no resumo, dessa componente pesca, nós encontramos então, resumindo, o mapa ali, ele ainda está sendo, é uma tabela gigantesca, com os 2.230, para plotar no mapa, ainda não deu tempo aquela parte entre o sul de Florianópolis e Laguna, não é que não tem registro, eles ainda estão sendo processados para mapear. 1.688 registros, de 16 pescarias diferentes, 1.010 abordagens, com educação ambiental, legislação e as questões de segurança, orientações básicas, e a gente encontrou essas 678 redes ilegais ao longo do litoral. Lá da divisa do Paraná, até a divisa com o Rio Grande do Sul. E os questionários aplicados podem passar. A próxima componente é a componente, os exemplos de registro. Essas são as embarcações típicas da pesca artesanal aqui no nosso litoral, que pesca dentro da uma milha, que é 1.852 metros. Então, a raça de camarão, emale de superfície, emale de fundo, a parte de, também covos, tem alguns que operam com covos, outros com longline. Então, são diversas pescarias. E a maioria tem muito orgulho de ostentar seu registro geral de pesca. Pode passar mais uma. Então, a componente vazamentos que nós encontramos, temos 349 registros total de vazamentos ao longo do litoral catarinense, a maioria deles em Itajaí, um fato ali grave relacionado ao ferry boat. A gente encontra que é recorrente os vazamentos de pequena ou média proporção. Em segundo lugar, Porto Belo, tem vazamentos ali relacionados àquela frota de turismo ou também ao caixa daço, que é um problema. As lanchas de esporte e recreio com vazamentos recorrentes quase que todo final de semana. E Balneário Camboriú em terceiro lugar. Também pode melhorar bastante esse índice ali dentro das marinas e nos ancoradores de pesca. E os outros. O Porto mais, vamos dizer assim, o Porto mais que teve menor número de vazamentos foi em Bituba, que a gente encontrou. Deixa eu passar mais um. E é na componente resíduos sólidos, para terminar. A gente não conseguiu avançar muito, fez por amostragem os cinco grandes rios, origem e destino do componente resíduos sólidos, onde está acumulando ao longo dos costões e das praias. E nas ações de limpeza, a gente tem conseguido fazer uma triagem de quais os resíduos mais encontrados, para a gente tentar buscar em uma engenharia reversa que as empresas invistam em limpezas junto com os municípios. Porque eu não acredito que a gente vá só pela educação ambiental e pelas ações de limpeza dos rios e do mar conseguir fazer esse trabalho. A gente precisa de redes técnicas, técnicas com redes na captação, na drenagem urbana, para bloquear esse plástico que está vindo das grandes cidades. E daí eu vou dar o exemplo do rio Itajaí lá. O plástico e o resíduo, o lixo, vem das cidades. Lá de cima, já de Blumenau, de Indaial, de Timbó. Então, a gente precisa captar, não só ali em Itajaí, a gente precisa bloquear esse lixo de chegar no nosso mar ao longo dos rios pela drenagem industrial. Mais uma. Ainda entrando nas ações para o pescador, eu acho que meu tempo já está esgotando, eu não vou entrar nessa seara, mas a proposta é essa, que a gente possa trazer o pescador para o lado da conservação marinha costeira e da proteção das espécies através de uma parceria com eles que a gente possa propor ao governo do Estado e ao governo federal aportar equipamentos de segurança, de prevenção de afogamentos e de sinalização para que eles possam conhecer a legislação mais no contato conosco com a concessão desse equipamento que tem até localizador pessoal e assim certificar, por exemplo, um selo tainha verde no acompanhamento desses equipamentos que a gente possa certificar que a origem do pescado dele é um pescado produzido de forma legal e que tenha rastreabilidade junto com o SEBRAE, com o Ministério da Pesca, com a Secretaria da Pesca aqui do Estado também. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito bom, Marcelo. Tem algum outro slide que aparece o teu contato aqui, alguma coisa? Acredito que não. Ah, tá. As métodas. Se quiser colocar aí para o pessoal que está acompanhando a nossa reunião o e-mail, o contato. O e-mail é o executivo arroba anjosdomar.org e o WhatsApp da instituição é o 479-9682-2010. Tá. E tem um site também? Anjosdomar.org. Ótimo. Então, Marcelo, eu quero primeiro aqui parabenizar por todo o trabalho do Anjos do Mar e agradecer também imensamente ao convite de também considerar essa comissão como uma comissão para ser dividida e socializada esses resultados. Eu abro aqui para o conjunto dos deputados, deputadas que queiram se manifestar para fazer as considerações finais. O presidente Marquito, colega Antídio Lunelli, os deputados que estão online, e eu quero cumprimentar aqui o Marcelo. Eu venho acompanhando há um bom tempo, inclusive já liberei uma emenda para o Anjos do Mar comprar uma embarcação, porque eles estavam com dificuldade de fazer esse atendimento no mar e me impressionou os números que o Marcelo trouxe aqui, bem como aqueles que ele nos relatou na época de que nós aqui, deputado Antídio, nós matamos mais baleia do que a caça que acontece no Japão, a caça às baleias que acontecem no Japão. Aqui no litoral brasileiro morrem mais baleias presas nas redes do que a caça à baleia que é feita no Japão, que é onde a caça é liberada. Então, isso mostra que há um trabalho a ser feito no sentido daquilo que o Marcelo coloca de a gente trazer os pescadores juntos para um debate onde eles possam ter a pesca deles, mas de uma forma que também não venha prejudicar outras espécies como é o caso das baleias e desse trabalho que é feito não só das baleias, mas tem a foca, tem o golfinho, tem todos os animais que acabam prendendo nas redes e que esse trabalho é um trabalho importante, é um trabalho bonito, é uma responsabilidade muito grande, é um gesto nobre de quem participa desta ação e acho que esse relatório se confirma um pouco isso, de que nós ainda temos algumas coisas a amadurecer, aprender e a desenvolver para melhorar um pouco essa convivência nossa com a natureza, com os animais, com a imensidão de mares que nós temos no entorno do Brasil e que precisa ter pessoas como os que fazem parte do Anjos do Mar para ajudar a fazer essa harmonização da sociedade para com o meio ambiente. Parabéns aí, Marcelo, a todos os Anjos do Mar. Obrigado, deputado. Deputado Antílio Lonelli. Presidente Marquito, quero demais colegas que nos acompanham. Eu quero aproveitar o momento para parabenizar o trabalho do Marcelo. Esse trabalho, sinceramente, não tinha conhecimento de que era feito um trabalho tão espetacular e, principalmente, na preservação do nosso meio ambiente, do nosso mar. da vida marinha. Então, Marcelo, realmente, meus parabéns e conte conosco aí, presidente, tudo o que a gente puder fazer para ajudar. Um trabalho importantíssimo e, eu digo ainda mais, tudo o que a gente pudesse levar para as escolas, para os nossos alunos, os nossos estudantes, para que consigam visualizar também que muitos e muitos não fazem nem ideia do que acontece. Então, parabéns a todos. Presidente, sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Eu queria aqui, rapidamente, passar para o Marcelo também fazer as considerações finais dele, mas queria que ele pudesse colocar para a gente primeiro. Hoje, no litoral catarinense, existem outras instituições, entidades fazendo monitoramento também. Acho que é importante, Marcelo, também colocar aqui para os deputados e para quem nos ouve como é que está a continuidade do trabalho dos Anjos do Mar, quais são as expectativas, suas perspectivas, o que você está prospectando também. Por fim, a gente fez uma audiência pública nessa comissão com as escolas do mar do litoral catarinense. Se não me engano, são seis escolas do mar que hoje estão em funcionamento em seis municípios diferentes. E, certamente, essa educação, vamos chamar assim, para a cultura oceânica, que engloba a questão da pesca, da vida silvestre, da vida aquática, ela, na nossa concepção, é bem importante. Então, eu te agradeço mais uma vez, parabenizo também aos Anjos do Mar e queria que você colocasse essas considerações. Hoje, quais são as entidades que fazem monitoramento? Como é que está a prospecção do Anjos do Mar hoje para o futuro? E a importância das escolas do mar? E aí, faz a tua consideração final para a gente encerrar a atividade. Perfeito. Deputado, o nosso projeto foi possível devido ao projeto do monitoramento de praias que a Bacia de Santos levantou de números. Então, quando o IBAMA forçou a Petrobras a ter o projeto ao longo do litoral brasileiro para verificar se a exploração de petróleo e gás estava afetando os animais ameaçados de extinção, toninhas, golfinhos, tartarugas, baleias, ele proporcionou um dado estatístico muito rico. Então, o projeto de monitoramento de praias do IBAMA como forçante ambiental para licenciar o pré-sal da Petrobras contratou a Univale, a Univile, a R3 Animal, a UDESC e outras instituições ao longo do litoral de São Paulo, Paraná, São Paulo e até Rio de Janeiro para verificar se estavam sendo. Então, com essa mortalidade eles atestaram o quê? Que isso está sob controle, essa mortalidade ela é oriunda de outras ações antrópicas, como as três fontes principais, o resíduo sólido, a pesca, a ingestão por esses animais dos resíduos sólidos, o lixo no mar, a pesca predatória ou ilegal e a questão dos vazamentos em terceiro lugar. Então, fora as outras mortalidades que são naturais por idade ou por doença desses animais, como é o caso da gripe aviária aqui que está, H1N5, se me corrijam, mas ela está afetando e a orientação que nós temos hoje no protocolo é não acessar esses animais, não botar a mão nesses animais, é só registrar e deixar ele encalhar na praia e dali as equipes do PMP vão lá recolher. Só que o PMP tem uma característica, ele não tem embarcações para atuar no mar, pelo menos não em regime de duas, três, cinco vezes por semana. Esporadicamente, em algum ponto, eles têm embarcações, mas é necessário complementar. Então, nós somos complementares. Todos os animais que nós resgatamos entregamos para o PMP com essas entidades parceiras que algumas delas fazem parte da APA, da Baleia Franca e da Rede Sul, Rede de Encalhes do Sul do Brasil. Então, dito isso, nós estamos hoje sem convênio porque, na época, chegou o período eleitoral lá de 2021 para 2022, quando o nosso projeto foi dimensionado com 1,6 milhão para duas vezes, para quatro vezes por mês, desculpe, da divisa do Paraná até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, foi cortado de 1,6 milhão o IMA tirou um recurso, a SDE tirou outro e a gente ficou apenas com uma emenda parlamentar, que é do senador Espírito de Alamim, quero até agradecer aqui, uma emenda do deputado Fabiano da Luz que foi para a Barra Velha e foi desvinculada só agora para licitar, está na licitação agora da compra dessa embarcação e a FAPESC entrou com 200 mil de contrapartida. Então, nós trabalhamos com 400 mil, mas com a embarcação que vai chegar só agora para nós. Então, de um ano de projeto, nós tivemos que cortar para seis meses, esses seis meses terminou em setembro e agora nós estamos já como a gente teve um mês a menos lá no início do ano, a gente está no segundo mês entrando sem salário do pessoal, sem combustível, sem manutenção, tentando reativar o projeto com aditivo dentro da FAPESC para que ele possa ir pelo menos até 12 meses. Não existe um diagnóstico marinho-costeiro possível sem você ter 12 meses de acompanhamento no mínimo, o ideal seria 24, mais a parte de acompanhamento dessas cinco principais pescarias, que é a do camarão, que é a da tainha, que é a da anchova, que é a da curvina e também dos outros petrechos que estão em volta da aquicultura. Então, elas ocorrem meses diferentes as pescarias, a gente precisa ter pelo menos 12 meses de acompanhamento para traçar um diagnóstico com as ações que foram previstas. Então, a gente está batalhando junto a SEMAI, o IMA e o Governo do Estado para reativar isso. Eu estive, inclusive, ontem pedindo agenda na Casa Civil. É isso. É isso. Eu queria agradecer. Eu acho que a gente pode, enquanto comissão, também registrar essa tua vinda aqui e oficializar, mandar um ofício da comissão para a FAPESC e também para a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, dizendo que recebemos os resultados parciais e da importância do aditivo ao projeto. A gente pode fazer isso quanto comissão. Acho que é um documento que a gente pode elaborar, um ofício. Acho que é bem-vindo para a negociação que se abre também para vocês aditarem o contrato. Agradeço. Muito, muito. Obrigado mesmo. Ótimo. Então, está. Todos de acordo. Eu farei esse encaminhamento e quero agradecer aqui a presença de todo mundo, parabenizar o Marcelo e os Anjos do Mar pelo trabalho tão importante e dou por encerrada a reunião da Comissão de Turismo e Ambiente. Obrigado. Obrigado.